Olá, eu me chamo Marcos e tenho quase 50 anos e sou natural de Paraty, no Rio de Janeiro. Mas esse caos aconteceu há muito tempo atrás em um povoado bem empacado. O local fica perto de Paraty. Lá não tem nome, mas chamamos de povoado dos anjos. Pois lá é onde fica o cemitério. Naquela época, décadas que o tempo já levou, eu tinha cerca de uns 20 anos quando arranjei meu primeiro emprego naquele povoado. Eu morava com os meus pais em uma casinha bem simples e humilde, feita de tijolos, mas sem reboco. Nós éramos muito humildes. Eu iria trabalhar como vigia da praça e do cemitério. Para vocês entenderem melhor, naquela época havia uma pracinha com uma igreja que ficava de frente ao cemitério. Eu não sei se hoje ainda existe. As estradas do povoado eram de terra e as casas que tinham eram mais para a frente, ficando apenas a praça com a igreja principal e o cemitério um pouco mais à frente. No meu primeiro dia de trabalho, percebi que ali não tinha muito movimento à noite. Poucas pessoas passavam a pé. Eu tinha que fazer várias rotas durante a noite, sempre passando por trás da igreja e do cemitério, pois tinha alguns materiais de construção por ali. O meu primeiro dia de trabalho foi tranquilo. Eu tenho muito medo dessas coisas de alma, mas pensava que era a história que o povo conta, até eu passar por isso. Já no segundo dia de trabalho, cheguei bem cedo. Eu passava a madrugada por lá e só saía quando alguém viesse trocar de turno. Levei uma garrafa de café junto com alguns lanches para a madrugada. Lá, eles davam algo para a gente se defender. Um cacetete e uma arma de choque, que, no tempo, não era proibido e a gente só usava quando necessário. Fiquei lá sentado no banco da praça, esperando o tempo passar e fazendo as minhas rotas. Eu me lembro que a lua estava cheia no céu. Antes de começar a próxima rota, eu vejo, ao longe, vindo alguém. Não deu para saber ao certo quem era, se era homem ou mulher. Eu esperei aquilo se aproximar. Andava, normalmente, até que finalmente pude ver que era uma mulher. Uma mulher mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Cada vez que ela se aproximava de onde eu estava, meu coração palpitava. Suas vestes estavam bem limpas. Ela vestia um vestido florido, calçava uma sandália e seus cabelos eram longos e escuros. Ela era craga feita à lua. Acho que ali foi amor à primeira vista. Assim que ela se aproximou, eu me levantei e me apresentei. Perguntei o que ela estava fazendo por ali. Ela me disse com uma voz suave que havia fugido de casa. Eu perguntei quantos anos ela tinha. E, por coincidência ou não, era a minha idade. Eu tinha plena certeza que aquela seria a mulher da minha vida. Nos sentamos no banco da praça e ficamos proseando sobre a vida. O mais engraçado é que ela usava palavras muito antigas. Muitas eu nem sabia o que significava. Mas eu togarei. Não sabia como ela havia sido criada. Marcamos de nos encontrar ali no dia seguinte. Ela pegou o caminho da estradinha de terra e eu fui vendo ela e, torcendo para que ela viesse no dia seguinte. Já no outro dia, eu me arrumei todo. Passei perfume e tudo mais. Quando cheguei no trabalho e troquei de turno, o outro vigia até perguntou o porquê de eu estar me arrumando. Ela apenas ri e disse que gostava de me arrumar. Trocamos de turno e as horas foram se passando. Nada daquela mulher aparecer. Fui fazendo minhas rotas, sempre prestando atenção para ver se ela aparecia. Mas nada dela voltar. Até que, por volta das duas horas da manhã, vejo ela caminhando pela mesma estrada. Com o mesmo vestido florido. Eu lhe dei um abraço e seu corpo era gelado. Muito gelado. E seu cheiro era de flores. Mas aquelas flores que ficavam nos caixões. Mas eu não achei estranho. Poderia ser perfume. E sua pele fria poderia ser por causa do frio. Pois estava uma neblina enorme. A gente era muito conectado. Até que, quando chegou por volta das três e meia da manhã, ela perguntou se eu queria deixar ela em casa. Eu entendi aquela pergunta com segundas intenções. Como por ali não passava ninguém, acho que se eu demorasse alguns minutos, ninguém ia perceber. Aceitei a proposta e fomos caminhando por aquela estrada. A neblina estava alta. Não dava para enxergar muito à frente. Até que, chegamos em uma encruzigada. E ela diz, para a gente entrar no mato. Que a casa dela ficava um pouco mais à frente. Sem pensar duas vezes eu fui. Pois naquela época, não era super comum morar dentro dos matos. E eu entrei. E fomos caminhando. Até que, chegamos em uma parte da mata. E tinha uma cruz. Me abaixei e liguei a lanterna para ver o que tinha escrito. Não era somente uma cruz. Ao lado, tinha uma capelinha toda empoeirada. Curioso como eu era, eu nem olhei para a mulher que estava do meu lado. Soprei a poeira da capelinha e deu para ver que dentro tinha uma fotografia em preto e branco. Quando eu mirei a lanterna, vi algo que eu não queria ter visto. Dentro da capelinha, tinha a foto da mesma moça que eu conversei por dois dias. Tudo igual. Cabelo, rosto e até mesmo vestido. Naquele momento, eu me arrepiei dos pés à cabeça. Eu só ouvi a voz, que antes era suave e serena, agora rouca falando. És aqui onde eu moro. Quando ela falou isso, eu engoli seco e tomei coragem para olhar. Fui subindo a vista e seu vestido agora era velho, sujo e rasgado. Sua pele pálida e seus cabelos estavam bagunçados. Seus olhos eram fundos e escuros. Ela sorriu para mim e eu pude ver seus dentes amarelados e podres. Por medo, eu comecei a correr. Mas a direção que eu estava correndo dava para o muro do cemitério. Eu estava correndo por dentro das matas. O medo era tão grande que eu nem fui pela estradinha. Eu só escutava passos correndo atrás de mim e me chamando para ficar com ela. Avistei o muro do cemitério e apressei os passos. Aquilo, lá atrás, gritava o meu nome, pedindo para ficar com ela para sempre. Eu estava tremendo de medo, até a cama ganhava nas pernas. Eu corria feito doido, esquivando das árvores. E quando cheguei no cemitério, pulei o muro e caí no chão. Mas não deu dois segundos direito e eu já voltei a correr. Sempre pulando as covas alvoroçado. Até que cheguei na porta do cemitério e vi que estava fechada. Pulei para trás e aquilo ainda estava vindo atrás de mim. Com desespero, eu tremia tanto para pegar a chave que acabei derrubando no chão. Apanhei e fui me tremendo mais que vara torta. Depois de alguns segundos, finalmente eu abri. A neblina estava mais densa. Nem tranquei o cemitério e saí correndo, pegando o rumo ao povoado onde antes morava. Quando cheguei em casa, contei tudo para os meus pais. Minha mãe, vendo o meu desespero, acreditou. Já o meu pai, apenas riu da minha cara dizendo que eu tinha exagerado nas doses de pinga. Mas como? Eu botava uma gota de água na minha boca há dias. Nervoso como estava, minha mãe me deu água com açúcar e foi aí que eu comecei a me acalmar. Eu pedi demissão daquele trabalho e até hoje não sei o que seria aquilo. Isso aconteceu comigo e tenho certeza que outras pessoas passaram por algo parecido. Se vocês têm alguma ideia do que pode ser, estarei lendo os comentários. Obrigado a Robert e aos inscritos por escutarem o meu relato. Uma boa noite a todos.